Um e-mail que eu recebi aqui, já tinha tempo que ele estava aqui nas minhas, na minha caixa para poder responder e hoje aproveito, mesmo porque essa pessoa me cobrou hoje através de um outro e-mail. Ela não quer ser identificada, ela apenas conta a história. Padre, eu tenho uma amiga que é católica, que acredita nas verdades da fé cristã, faz faculdade de direito, é muito inteligente, madura para a idade que tem, mas já há algum tempo tem tido algumas manifestações sensitivas, visões, toques, sons incompreensíveis e essas situações a envergonham e ela acaba sem saber também como agir. Coisas que a intrigam, que ela gostaria de entender e que acabam não fazendo bem a ela. Gostaria muito de ajudar essa minha amiga e sei que através do Senhor conseguirei isso. Utilizando seu conhecimento teológico, também científico, talvez ela possa entender melhor tudo isso e conseguirá estar em paz consigo mesma. Assisti um vídeo do programa de agosto de 2009, em que o Senhor refletia sobre o poder da mente e gostaria muito que o Senhor retomasse esse assunto. Padre Quevedo diz, os fenômenos parapsicológicos são próprios do homem, são humanos, existem e existiram em todos os povos e em todas as épocas. A parapsicologia é a ciência que tem por objetivo a constatação e análise dos fenômenos à primeira vista inexplicáveis, mas possivelmente resultado de faculdades humanas. O homem possui uma faculdade de conhecimento capaz de ultrapassar os limites do conhecimento. Fecha aspas. São palavras do Padre Quevedo. Ela continua. Tenho fé que tudo ficará bem com ela e agradeço imensamente. Minha filha, nós já falamos muitas vezes sobre isso daqui. Realmente a parapsicologia é essa ciência que identifica todas essas falas aí do Padre Quevedo, que são muito pertinentes. Nós temos uma capacidade mental que não usamos nem 3%, eles dizem. As pessoas mais evoluídas usam um pouco mais que isso. Não sei se a porcentagem é essa. Sei que é muito pequena a capacidade, o que nós realmente usamos da nossa capacidade mental. Existem pessoas que têm uma capacidade mental tão aguçada que elas conseguem mover objetos. E é claro que quando isso acontece na vida de uma pessoa que não tem esse conhecimento, e é boa parte da população, não tem o conhecimento da parapsicologia, dos poderes paranormais que são próprios do ser humano, não tem nada a ver com fantasma, não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com realidade extraordinária. É próprio do humano. Por que que não é extraordinário? Claro, é extraordinário porque a gente quase não vê isso acontecer. Mas é próprio do humano, não é uma situação que não é humana. Quando a gente tem essas situações, é natural que a gente faça uma leitura mitológica, digamos assim, né? O que que era a mitologia? Era aquela explicação extraordinária para acontecimentos ordinários. A mitologia sempre nasceu, ela sempre girou em torno dessa necessidade humana de explicar aquilo que a gente não conseguia explicar. Um mito que a gente cresceu ouvindo. Toda vez que trovejava forte, o que que a minha mãe falava? Que Deus estava zangando com a gente, que Deus estava bravo. Até que o dia que eu fui entender que o trovão é algo que cientificamente você pode ser explicado, a dona Ana já tinha colocado isso dentro de mim. Agora, a dona Ana mentiu? Não, ela fez uma explicação da realidade de maneira que sanasse aquela curiosidade da criança. Passou, chegou o tempo da razão e fui para a escola, fui aprender que o trovão, que o relâmpago é um acontecimento elétrico, né? É uma junção de elétricas, de forças elétricas, produzindo aquele barulho e aquela luz. Para muitas situações da vida, nós utilizamos dessas explicações, que são mirabolantes, que são fantasiosas. Muitas dessas manifestações parapsicológicas são confundidas pelas pessoas. Elas acham que elas são, que elas têm uma sensibilidade, tem gente que chama isso de, ele é médium, né? Dentro do espiritismo, você sabe que nós sempre temos uma postura respeitosa com as outras religiões, mas em muitos momentos dentro do espiritismo, isso foi cultivado. A pessoa tinha uma habilidade paranormal e ela era considerada sensitiva. Era como se ela tivesse um poder dos espíritos. E claro que muitos espíritas esclarecidos não vão por essa linha. Mas a gente sabe que muita gente simples, que não teve a oportunidade de estudar, que não teve o conhecimento das realidades, acaba fazendo essa leitura fantasiosa da situação. Então o que a gente recomenda? Que quem tem essa força paranormal, que receba a ajuda de um profissional especializado nisso. O parapsicólogo é aquele, e existem muitos padres com essa habilidade, com essa capacidade de ajuda. Padre Quevedo é um grande nome. Eu lamento muito que em muitos momentos, Padre Quevedo foi ridicularizado na televisão, pelos programas de auditório. Mas a proposta do Padre Quevedo é séria. Ele é um homem sério. Eu tive a oportunidade de fazer um retiro com ele em Taubaté, e eu me surpreendi com tudo que a parapsicologia pode nos ajudar, inclusive a aprofundar o processo da fé. Porque o que é interessante no Padre Quevedo? Ele desmascara tudo o que é mentira, mas também faz questão de ressaltar tudo o que é verdade, os verdadeiros milagres que a igreja já presenciou, as verdadeiras manifestações divinas que não podem ser negadas. Durante o curso dele, quem já teve a oportunidade de fazer vai ver, que ele desmistifica muitas coisas. Então as pessoas são muito injustas com ele. dizem, ah, o Padre Quevedo, ele não acredita em Deus, ele não, não tem nada disso. Ele não acredita, é muitas vezes, na baboseira que a gente diz ser de Deus, né? Nas manifestações que a gente fala que são do diabo, e que não são nada mais, nada menos do que histeria. Uma pessoa doente, precisando de tratamento psiquiátrico, e a gente acha que ela está endemoniada. É o grande problema de nós fazermos uma leitura do Evangelho, desconsiderando o que a ciência já pôde nos ensinar. Então, a parapsicologia, ela vai ajudar a compreender o fenômeno que aquela pessoa provoca. Primeira coisa, nós não podemos dizer que é o demônio. Claro, o demônio manifesta-se, sim. Mas a gente precisa identificar o que é verdadeira manifestação demoníaca. Porque, às vezes, a gente coloca até um fardo sobre a pessoa. Ela não tem nada mais, nada menos do que uma habilidade paranormal, e a gente vai dizer para ela que ela está endemoniada, ou que ela está com possessão de espíritos. Não, isso é um risco. Cuidado para você não falar bobagem. Todo fenômeno paranormal, todo fenômeno que extrapola aquilo que é convencional, precisa ser estudado. Se for uma dimensão da parapsicologia, vamos encaminhar para um profissional. Se for uma questão espiritual, vamos encaminhar para alguém que tenha condições de ajudar.